A Unidade 01 vai ser no Bruno aí, o Moyado. Alô, Gabiru. É o Gabiru, o homem que gosta de colesterol, amigão. É o homem que toma pílula pra ficar no Facebook, será que gosta? Um abraço, Silvio. Falou, Silvio. Flogão máfia randoneense, hein? É o capa 10 do Flogão, juntamente o João Arimigão e o Rodrigo Faixiano. Galera, o Flogão é lista.